Eu, aquilo que se me oferece dizer, devo dizer que já disse tanta vez que já quase não me posso ouvir a mim próprio, mas não deixo de dizer. É complexo, vai ter que ser, portanto, não é fácil, portanto, eu sou clara, penso que não falei em chinês e não gaguejei. Está esclaro sim, obviamente. Está esclaro sim, obviamente.